E aí pessoal, tudo bem? André aqui, Cetano Wise of Games e eu lhes trago Winter Ember. Galera, esse é um jogo imersivo de ação curtiva que nos coloca na pele de Arthur Artorias, um homem sem rosto. Mais informações estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também, né? E se você curte vídeos gameplays como esse daqui, lives e gostou do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante pra você. Inscreva-se se você não for inscrito, dê seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro gameplay. Novo jogo? Aqui vou escolher pra salvar aqui mesmo, ok. A gente pode escolher dificuldade, né? São... Eita, são quatro dificuldades. Ok, vamos na média, né? Bora. Aqui tem uma abertura bem grande, então se você quiser passar pra frente pra ver o gameplay, né? Pular, avançar. Esse lugar parece pertencer à Dama Griffin. Eu não sei se eu falei certo, mas foi muito rápido. Ok. E aí o cara chegou... Boa noite, mestre Arthur, senhoritas. Boa noite, Maynard. Vocês estão amáveis, senhoritas. Passaram a noite aqui? Correto, diga-me, Maynard. Minha família está aqui? Sim, senhor. Seu pai está no seu escritório e sua irmã está recebendo alguns amigos. E minha mãe? Saciando sua sede no lavabo. Imaginei. Sim, correto. Ok. O que é isso? O cara está com duas damas ali. Como assim? Oh, senhor, seu pai gostaria de falar com você. Ele ficou meio preocupado, né? Ficou meio preocupado. O que ele quer agora? Maynard disse que você gostaria de me ver. Para que a pressa? Nada em particular. Estou acompanhado. Hum. Bom, se não há nada de urgente... Estou pensando em tudo que foi preciso para construir tudo o que temos. O tempo, os sacrifícios. Você sabe, nem sempre tomei as decisões certas. Nem por esta família, certamente não por você. Do que você está falando? Seria tudo o que vemos, tudo um sonho? Dentro de um sonho? Estamos conversando em enigmas agora? Digamos que ao buscar por um céu maior, encontramos um inferno. O que é isso? O papo foi bom, pai, mas estou acompanhado. Simplesmente não houve tempo suficiente. Está tudo perdido. O que é isso, cara? Vamos lá. Ei, Arthur. Ei, Arthur. Você está indo embora? Eu não planejava passar a noite. Vou te ver novamente? Talvez. Talvez. Vá descansar. Foi bom te conhecer, Arthur. E é uma abertura bem grande, né? É bem grande a abertura. Tem as fotos da família, né? Mas faltou só a irmã ali, né? No começo ali, ele falou que ele tem uma irmã, né? Não mostrou. Não mostrou, né? O que? Tem uma galera ali dentro da casa ali, ó. Oh, meu Deus. O que? São ninjas. O que? Não. Ah, a mulher está vindo embora. Oh, meu Deus. O bordomo, velho. Ixi. Ah, ela viu. No caso aí, eles não estão atrás desse cara. Eles estão atrás, eu acho, da família inteira, né? Com certeza. Procurem por alguém no andar em cima e limpem. Muito rápido a legenda, né? Não, o cara acordou. Falou, tem alguma coisa de errado aqui nesse barraco. Tem problemas para dormir? Tem problemas para dormir? Sim. O que te atormenta? Se alguém que meu pai me disse, algo que meu pai me disse, que me deixou pensar ativo. Eles devem entrar atrás de alguma coisa nessa casa aí. Ou da família inteira, ou de algum objeto, né? O que foi isso? Não tenho certeza. A porta está trancada. Alguém está aí dentro. Eita, lasqueira. Nossa senhora, está levando todo mundo, mano. Quem são vocês, caras? Fácil, vocês estão doidos? Oh, estamos apanhando igual um condenado ali, mano. Estamos apanhando para um caramba. Ai, ai. Eita, os caras colocaram fogo. Eles colocaram fogo na casa inteira ali, parece. Pelo que eu entendi. O que é isso, hein? Consegue me ouvir? Arthur. Fique comigo. Vou te tirar daqui. Nossa senhora. A abertura do jogo é bem grande. É bem grande a abertura do jogo. Bem grande. Presumido morto, Arthur é salvo por Vesna, uma mulher misteriosa que ele conheceu na noite do massacre. Eles fogem da cidade. Vesna dedica seu tempo a curar Arthur. Você está indo... Volte para a cama. Eu te conheço. Você está armando alguma coisa. Já falamos disso. Preciso voltar. Minha consciência não me dá descanso. Eu vou com você. Não. Preciso fazer isso sozinho. E Vesna. Não me siga. Por favor. Ele vai fazer algo perigoso. Caramba, cara. A abertura do jogo é enorme. Mas agora já é a gente, né? Aí. Já é a gente. Onde honestos não tem vez. Encontra e embarque no trem rumo a não sei o que. Tá. Aqui a gente movimenta a câmera, né? No stick direito. No stick esquerdo a gente movimenta. Movimenta. Ok. A gente tem... A gente tem um menu. Inventário, né? No inventário tem várias coisinhas que a gente não tem nada ainda. Tem dinheiro. Temos um mapa. Criação. Vai poder fazer criação no jogo. Habilidades, né? Tem várias habilidades. E o diário do jogo. Encontra e embarque num trem rumo a cidade de Anargal. Ok. Vambora. Como é que a gente agacha? RT para correr. É... O botão do stick esquerdo agacha. Tá legal o jogo, hein? Tá legal. Está trancado. Talvez a chave seja por perto. O que é isso, cara? Quem está aí? Você... Olha lá, lá vem um cara lá, mano. Opa. Pressione para golpear com sua espada. O RB. Aperte B para esquivar. Aperte... Ah, tá. Ok. Esquivamos. E agora? LB para bloquear. Ok. Agora o que a gente tem que fazer? RB para carregar um ataque forte e quebrar o bloqueio do guarda. Três vezes a gente tem que fazer isso. Quando carregado, pressione rapidamente RB para realizar golpes fortes. Aí, ok. Para refletir um ataque, aperta ele bem um... Aí. Isso é um parry, né? Refletir um ataque do inimigo, ele ficará expulso. Pressione RB para repelir. Para repelir. Após repelir. Para se aproveitar de sua vantagem. Ok. Derrote o guarda. Olha, ele está me batendo. Já era, parceiro. Recupere uma chave no corpo ao segurar o ar. A gente segura o ar, a gente coleta as coisas do guarda, né? Ok. Vambora. Vamos dar uma olhada, ver o que tem aqui. Está interessante o game, hein? Está interessante o game. Gostei. Os grafos estão legais. Jogabilidade, jogabilidade boa. É só o portal mesmo. Vamos para o portal, né? Ok. Aqui é o guarda que a gente detonou, né? A gente usa a chave para abrir aqui. Ah, a gente pode comer a comida aqui, ó. Ah, tem umas luzes ali, ó. Ai, ai. Como é um jogo furtivo, né? De ação furtivo, né? Então, a gente tem que meina uma ciota aqui, né? Colete flechas ao pressionar A. Ah, tem flechas aqui. Pegamos flechas. E como é que a gente usa isso aqui, hein? Ah, o RB. Cadê ele? Ai, meu Deus. Aqui não, parceiro. Ah, tem que pegar a manha do Perry aqui, né? A gente tem que pegar a manha do Perry. Ih, esse cara não tem nada? Não tem nada. Agachei, maluco. Bora, vamos embora. Olha, o que é isso? A gente escorregou. Eu acho que a gente escorregou, cara. Num negócio aqui, sei lá o quê. Ok. O que é isso aqui? Ah, a gente pode desligar as luzes, ó. Pra ficar mais difícil deles verem a gente, né? Eu gastei nossas flechas todinho. Né? Ó, escorreguei de novo e caí. Ô, meu Deus do céu. Levanta, cara. Firmo o golpe. Ai, meu Deus do céu. Não, não vou pisar nisso mais, não. Fui ali só pra ver se era aquilo mesmo que derrubava a gente. Ok. Com certeza que essa luz aí não é coisa boa, mano. Como é que a gente vai subir com essa luz aí? Ah, peraí, gente. Não pode ser por aqui, não. Tem que ser aqui desse lado aqui, ó. Ok, vamos lá. Vamos saber, cara. Toma muito cuidado. É, pressione para ver seus objetivos. É, enquanto tá. Isso aí eu sei, né? Claro. Encontra a embarcação pra gente subir nela. Ó, tem um cara ali, ó. É, ao se agachar com Arthur, pode andar furtivamente. E a gente, será que a gente pode... Atar com o cara do Stealth ali? Vamos ver se pode. Aperte o A. Ah, isso aqui é pra furtar. A gente furtou. Eu queria ver se ele dava porrada, né? Não deu, não. Ok. A gente pegou a chave. Tem outro lugar pra gente ir aqui, né? Vamos ver. Vai ter uma luz ali, mano. Seguindo a gente ali. Ah, tem um portão aqui, ó. Ok. O que é isso? Ah, a gente comeu alguma coisa ali. Ah, a gente pode entrar dentro das casinhas. Olha que legal. Que isso, hein? Legal isso, entrar dentro das casinhas. Enquanto estiver agachado, ande furtivamente até o guarda e pressione X para fazer um abate furtivo ou segure X para nocauteá-lo. Era isso aqui que eu queria saber, mano. Era isso aqui que eu queria saber, ó. Apertar o X aqui pra não cautear. A gente pode pegar o corpo. Esconder ele, ó. Esconda o corpo. Vamos lá. E o B, a gente solta o corpo. Ó, legal isso. Legal, muito legal. Ok. O trabalho de Arthur deve permanecer nas sombras. Se seu personagem for encontrado inconsciente, ele será acordado. Cadê o outro guarda? Eu não sei cadê ele. Ele tá andando aqui, né? Pegamos cinco moedas, cinco moedas, cinco moedas, moedinhas, moedinhas. Eu quero saber cadê o outro guarda, mano. Ele tava dando uma volta aqui. Ele tava dando uma volta aqui. A pressione B para pular. Ah, isso aqui tá trancado. Esse aqui tá trancado. Esse aqui tá trancado. Ok. Trancado também. É, pressione o Y para entrar em cobertura. Ah, a gente pode ficar nas coberturas aqui. Mova para cima para espiar. Ó, o guarda ali, ó. Olha onde que ele tá aqui. Aí, pegamos ele. Aí, ó. Aperte para... Vamos botar ele aqui. O Y, né? A gente sai da cobertura. Ok. Onde que a gente vai esconder esse cara? Vamos esconder ele na escuridão aqui. Ok. O B. Fiquei, cara. Eu não quero... Aqui, eu não quero entrar na cobertura. Ok. Vamos desligar isso daqui. Tem uma galera aí, hein? Tem uma galera aí, cara. Que isso, mano? Tem uma galera conversando aí, cara. Ah, aqui a gente sai da casa, né? Aqui a gente sai da casa. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui não abre. Eu acho que deve ser ali mesmo. Acho que deve ser ali mesmo, sair da casa. Vamos dar uma olhada... Vamos dar uma olhada no mapa. Aqui o mapa. Você. Bom, não sei para onde que eu tenho que ir, né? Vai, vambora. Saímos aqui. Ok. Ó, tá bonito o jogo, hein? Principalmente aqui de fora, do lado de fora. Isso aqui tá fechado. Tá bonitão. E a jogabilidade do jogo é bem boa. Santuários são usados para salvar o progresso de Arthur. Ah, aqui a gente salva o jogo, ó. Salvar. Ok. Meus amigos, mais informações sobre o Winter Ember está na descrição desse vídeo, caso você se interesse, está tudo indo para você. E se você gostou do vídeo, do conteúdo, eu queria pedir uma coisa muito importante para você. Inscreva-se se você não for inscrito, deixe seu like, seu comentário. Por algum motivo isso buga a Matrix do YouTube e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.